No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje sobre o tema Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralique. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos os professores e ensaístas Reinaldo Martiniano Marques, doutora em Literatura Comparada pela UFMG, atual presidente da Abralique. Eneida Maria de Souza, doutora em Literatura Comparada pela Universidade de Paris 7, ex-presidente da Abralique, do bienio 1988-1990. Tudo bem, Eneida? Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Elton. Grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigada. Prazer é nosso. Bom, nós vamos falar inicialmente, para contextualizar a nossa conversa, das origens dessa que hoje é a maior associação, indiscutivelmente, a maior associação literária no Brasil, provavelmente dentro da América Latina. Pela pesquisa que eu pude realizar, ela surge de uma inspiração da Associação Internacional de Literatura Comparada, de 1985, na Itália, na França. Aqui estiveram presentes alguns intelectuais brasileiros, sobretudo, Tânia Franco Carvalhal, volta para o Brasil, traz essa inspiração, encontra um terreno propício no Brasil, e daí para adiante a coisa deslancha e chega a um ponto onde nós vamos procurar demonstrar aqui no decorrer do programa. Eu gostaria, então, que a professora Eneida, que acompanhou desde a origem, nos desse uma circunstância dessa. É importante assinalar que essa informação da professora Tânia é importante, porque nessa época, você sabe que nós já estávamos com os cursos de pós-graduação iniciando desde a partir dos anos 70, e nos anos 80, os cursos já tinham assumido uma grande estabilidade, mas, infelizmente, havia faculdades que não tinham doutorado ainda. Quer dizer, uma grande quantidade de professores foi fazer doutorado fora, como é o caso dos professores da UFMG, da Faculdade de Letras, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, na França, na Alemanha, em outros lugares. De modo que, quando nós voltamos para assumir o magistério, as aulas, houve a necessidade de se pensar num doutorado. E esse doutorado foi justamente a questão da literatura comparada. Por quê? Porque o momento era propício. Era propício, principalmente, porque nós estávamos vivendo uma época de abertura política, com o final da ditadura, e necessitamos também de um novo olhar sobre a questão, principalmente a questão brasileira, e a questão da cultura brasileira, e da literatura brasileira. Então, a melhor forma de a gente repensar tudo isso era olhar, ter esse olhar, vamos dizer, nacional, mas sempre pensando nas nossas influências, nessas relações com as teorias estrangeiras, com as teorias na realidade que nos construíram, e que nós também estávamos contribuindo para relê-las. Então, ela surge, a literatura comparada surge principalmente através de um grupinho, de um grupo de pesquisadores, de professores, como a Ana Lúcia Gazola, a professora Tânia Carvalhal, o Silviano Santiago, o Eduardo Faria Coutinho, da UFRJ, e iniciou-se a criação dessa associação, foi em Porto Alegre, com o primeiro congresso latino-americano de literatura comparada. Isso foi em 1986. E daí, nós temos toda uma história para contar. Ok. E nós vamos passá-la congresso a congresso, evento a evento. Eu gostaria, professor Reinaldo, que você comentasse, antes de entrar no mérito, quer dizer, de lá para cá foram realizados já sete grandes congressos, e o professor Reinaldo está aí com a responsabilidade, como atual presidente da Abralic, de organizar o oitavo congresso. Sem entrar no mérito propriamente do tema deste congresso, que ainda virá, eu gostaria que você nos falasse o seguinte, como que se orienta a organização temática de um congresso da Abralic? Eu acho que nós podemos observar que os congressos da Abralic, eles trazem sempre questões de ponta, questões candentes do momento, quer dizer, há um aspecto da atualidade, da contemporaneidade. Então, estar atento ao contexto cultural, histórico, literário daquele momento. Então, certos temas aparecem a partir desse contexto. Então, o tema da intertextualidade e interdisciplinaridade no Congresso de 88, quer dizer, ele responde a uma demanda, a algumas preocupações desse momento, em que estavam, por exemplo, as teorias da intertextualidade, chegando à discussão dessas teorias, a partir do intercâmbio com os professores de outras universidades, do estrangeiro. Então, os temas dos congressos da Abralic, eles vão procurar, eles respondem a essas questões relevantes daquele momento, daquele contexto. E, normalmente, trazendo aspectos de ponta da reflexão sobre a literatura, sobre a cultura. E, como, por exemplo, o Congresso dos Estudos Culturais, o Congresso da Universidade de Santa Catarina, que abordou a relação entre literatura e estudos culturais, que era também uma questão viva, importante naquele momento, que a gente vai falar, e, posteriormente, do tema do próximo Congresso. Ok. Nós vamos tratar dele, então. Professor Eneida, do primeiro Congresso, que foi de 1ª a 4 de junho de 1988, cujo tema o professor Reinaldo já citou, intertextualidade e interdisciplinaridade, a ênfase era sobre essa natureza relacional do comparatismo. Relação entre textos, relação entre autores, relação entre áreas de conhecimento e também de expressão artística. Como é que você poderia fazer uma síntese para nós dessa... Foi um Congresso muito bom, principalmente porque teve pessoas de fora, pesquisadoras internacionais, de renome. E é interessante perceber também que, como o nosso início foi preocupar com os conceitos, quer dizer, intertextualidade e interdisciplinaridade, são conceitos que ajudam a entender essa grande disciplina, que é a literatura comparada. Quer dizer, se antigamente nós trabalhávamos com conceitos como influência de uma literatura sobre a outra, fontes, empréstimos, quer dizer, a intertextualidade, ela vem justamente quebrar um pouco com essa relação causalista de que a literatura, por exemplo, do dito primeiro mundo seria aquela que ditava as normas ou que nós bebíamos sempre na fonte delas. Então, a interdisciplinaridade e a intertextualidade, esses conceitos vêm justamente dar uma nova visão para os estudos comparativistas. Que, é claro, são conceitos que tiveram o seu, no auge, estavam no auge, principalmente nessa época, nos anos 60, que surgiram nos anos 70, 60, como todo mundo sabe. Ok. Bom, nós temos agora, para esse final de bloco, um depoimento da professora Tânia Fran Carvalhal, que foi a presidente da Abralic, exatamente nesse período 86, 88. Vamos ver? Uma das características da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, é a sua errância. Ou seja, ela não tem um centro fixo, ela circula por diferentes cidades brasileiras que queiram acolher a associação e onde haja justamente um trabalho institucional de relevância no campo dos estudos de literatura comparada. Na verdade, ela iniciou em Porto Alegre, na Universidade Federal do Grande do Sul, e depois transferiu-se para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde está agora novamente. E isso é muito importante, porque a UFMG sempre foi uma parceira fundamental, desde o início, na criação da própria Abralic. Eu quero lembrar, neste depoimento, as pessoas de Ana Lúcia de Almeida Gazola, atual vice-reitora da UFMG, além de Eneida Maria de Souza, que foi a sua segunda presidente, enfim, e do atual presidente, professor Reinaldo Marques, que está conosco neste período todo. A professora Tânia Franca Arvalhal, no depoimento que nos deu no bloco anterior, fala desse caráter de errância da Associação Brasileira de Literatura. Quer dizer, ela é realizada a cada bienio, a gestão dela é por bienio, e a cada bienio ela se desloca dentro do território nacional. Eu gostaria que o professor Reinaldo nos falasse desse caráter de errância. Como é que funciona isso? Esse aspecto itinerante da Abralic é um aspecto realmente positivo, porque a associação, ela está a cada bienio numa instituição, sob a direção de pesquisadores dessa instituição, dessa região. Então, ela esteve em Porto Alegre, veio para Minas, para São Paulo, Rio, Salvador, Santa Catarina, Salvador e voltou a Minas. Então, é importante salientar esse apoio que a Abralic tem das instituições de ensino superior, das universidades que cediam a sua diretoria, garantindo a ela o suporte para o seu funcionamento. Esse apoio não só institucional da instituição, mas das faculdades de letras, dos institutos de letras, dos programas de pós-graduação. Então, essa itinerância, essa errância da Abralic, ela possibilita um envolvimento maior das instituições, dos professores, dos pesquisadores, com o projeto da associação, o envolvimento deles com a construção dos seus congressos. E, realmente, é um aspecto que eu acho positivo. Professor Eneida, 1989, 1990, fica sob sua organização, sob sua responsabilidade. Você foi a presidente. E, nesse período, o grande congresso, a marca do grande congresso, foi o tema Literatura e Memória Cultural. E três tópicos principais foram desdobrados. Memória da crítica, memória, acervo e biblioteca, e escrita da memória. Eu gostaria que você nos falasse um pouco dessa organização. Eu acho que a época era muito sintomática também, porque nós já estávamos caminhando para o final do século, e essa necessidade que tínhamos e que ainda estamos tendo, de sempre fazer as revisões, como andou a crítica durante esse tempo todo, a própria literatura, quer dizer, essa preservação de uma determinada memória, não só uma memória institucional, como uma memória acadêmica, e também a própria memória da literatura comparada. Então, nesse sentido, eu considero esse congresso de muita importância para esse tipo de reflexão, e, ao mesmo tempo, um passo adiante que foi dado, que eu acho que, com essa preocupação, quer dizer, os congressos seguintes vieram também trabalhando dentro de uma temática que refletia também sobre a questão da memória. da memória. Bom, nesse período também existia uma publicação da Abralic, que era o Boletim Contraponto, que evolui para a revista brasileira de literatura comparada. Eu gostaria, professor Reinaldo, já que você vai ser o responsável pelo próximo exemplar, que você nos falasse um pouco também da natureza da revista, de como é o modo de funcionamento, enfim, e organização e funcionamento dela. Bom, a revista, ela reúne ensaios dos associados, de pesquisadores, tem um conselho editorial, num determinado momento, como agora, vamos encaminhar uma carta convocando os associados para encaminharem os seus trabalhos, os seus ensaios para a revista. Isso é uma seleção dos trabalhos que vão depois ser publicados na revista brasileira de literatura comparada da associação. Então, o funcionamento é através dessa carta convocatória, em que a gente propõe uma temática para a revista, e os associados, os pesquisadores, encaminham os seus trabalhos, que passam por um conselho editorial. É importante também porque nessas revistas são publicados também artigos que contêm uma reflexão atual. Eu acho que a revista caminha paralelamente à publicação dos anais e tem uma outra vitalidade, porque ela não... É um caminho meio paralelo, mas... É, é. E, ao mesmo tempo, não quer dizer que é uma publicação com grandes textos ou com que todo mundo teria que participar. Ok. O BN seguinte vai se deslocar para o Rio de Janeiro, e o presidente será o nosso escritor, o professor Silviano Santiago. Nós temos um depoimento dele. Vamos assistir primeiro, antes de falar. Antes da fundação da Associação Brasileira de Literatura Comparada, os estudos de literatura no Brasil eram feitos, em geral, a partir das literaturas nacionais. Ou seja, você era especialista em literatura brasileira, literatura francesa, ou espanhola, ou inglesa, e assim é um infinito. A Associação Brasileira de Literatura Comparada, através dos seus encontros, através das suas revistas e publicações, ela torna possível, em primeiro lugar, que a literatura brasileira seja colocada num ambiente transnacional. Ou seja, tanto no contexto latino-americano, quanto no contexto da literatura ocidental. Isso é de uma grande importância para a avaliação do poder, da eficácia e da importância da literatura brasileira num contexto que a transcende. Essa avaliação, ela tem sido muito importante para as novas gerações, porque não há a possibilidade de a literatura brasileira encontrar um lugar fora do Brasil sem o acompanhamento de uma postura crítica por parte dos nossos pensadores e, em particular, por parte dos especialistas em literatura, que podem, através de ensaios, estudos, etc., fazer uma verdadeira avaliação daquilo que nós produzimos culturalmente. Bom, eu pediria a vocês umas breves considerações sobre esse depoimento, Silviano de Santiago. Eu vou ser rápida e breve, e, ao mesmo tempo, sincera. Eu acho que o que o Silviano diz é de uma importância muito grande, porque é através de toda a sua influência com relação a nós, pesquisadores, é que nós começamos realmente a perceber que fazer literatura comparada hoje é, na realidade, pensar muito mais a questão da cultura brasileira. Quer dizer, não adianta você ficar apenas estudando uma cultura ou uma literatura isolada sem que você estabeleça esses relacionamentos em que interferem as noções de empréstimos e as noções de comparativismo. Eu concordo com essa observação da professora Eneida e acho que o próprio Silviano frisa isso. Quer dizer, essa perspectiva comparatista é fundamental para a gente pensar a nossa literatura e a nossa cultura. E, portanto, esse diálogo, esse intercâmbio com os pesquisadores de outros países, a troca de informações, a atualização das questões, o confronto, a discussão. Eu gostaria até de frisar o caráter extremamente heterogêneo das perspectivas teóricas e críticas dentro da Bralic. É isso que nos possibilita qualificar os termos das nossas discussões e avaliar o nosso trabalho como comparatista. Professora Eneida, no final do bloco anterior, diríamos que comentaríamos o congresso organizado pelo Silviano Santiago, tematizando a questão dos limites, em que ele amplia a discussão dos limites da intertextualidade e da interdisciplinaridade para também essa intercomunicação entre vários discursos artísticos, digamos assim, uma intersemiose. Você poderia nos fazer um comentário? Como ele mesmo disse no seu depoimento, seria essa relação também transnacional. Nós não estamos mais presos ao estudo de literaturas nacionais, mas transpondo esses limites disciplinares e, ao mesmo tempo, nacionais. E o que é interessante também é que esse tema é um tema muito caro à literatura comparada, porque trabalha também com a ideia de fronteira, com a ideia de geograficamente, nós estamos tentando abolir essas fronteiras, que seriam as fronteiras também disciplinares. Ok. Bom, daí para diante, infelizmente, nós não vamos poder comentar todos os seminários, mas, daí para diante, no quarto congresso sediado na Universidade de São Paulo, a presidência ficou a cargo de Benjamin Abdala Júnior, o tema escolhido foi Literatura e Diferença. Já o quinto congresso, o tema foi Cânones e Contextos, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sexto congresso foi em Florianópolis. Literatura comparada, uma interrogação, e sobre esse eu gostaria de usar até um pouquinho. Literatura comparada é igual a estudos culturais? Bom, eu acho que esse congresso de Florianópolis, ele é um congresso importante, porque ele já traz aquela questão que nós falamos, os congressos estão tematizando aspectos relevantes da atualidade, daquele momento. Então, essa discussão dos estudos culturais, da relação da literatura comparada com os estudos culturais, é uma discussão extremamente importante nesse momento. Quer dizer, perceber como se dá essa interação, essa interface entre literatura comparada e estudos culturais. Obviamente que nesse aspecto a gente pode trazer a questão da presença, com a questão da globalização, etc., a presença do discurso dos estudos culturais, de caráter anglo-americano, a presença dele em termos da cultura brasileira, das nossas universidades, como se dá essa interação, é dizer, acredito que sempre numa perspectiva crítica, esse diálogo da literatura comparado com os estudos culturais, sem que um se reduza ao outro. Eu sei que esse problema é extremamente polêmico, mas é muito difícil. Vários entrevistados têm passado por aqui e levantado diferentes pontos de vista sobre essa questão, que é, dentro dos estudos culturais, cabe tudo. Ou seja, do estudo do objeto literário ao não literário e a questão, evidentemente, dos cânones... Professora Eneida, você como grande teórica da literatura, como vê essa questão? Não, a questão é muito simples, né? Eu acho que, com o correr do tempo, nós vamos percebendo que, por exemplo, o conceito de literatura passa a ser um conceito um pouco mais restrito do que era há anos atrás. O conceito mesmo de comparada passa a ser também um conceito um pouco restrito. Quer dizer, com a relação da literatura comparada com os estudos culturais, isso não quer dizer que nos estudos culturais caberia tudo. Eu acho que o que existe é uma ampliação da noção de literatura. Quer dizer, então, desde que os estudos de literatura comparada existiram, nós temos sempre uma preocupação cultural, sempre foi marcada por essa preocupação. Agora, hoje, é claro que essa preocupação se tornou um pouco maior, mas, com isso, a necessidade que temos de mostrar que, para se estudar literatura, nós temos também que nos munir de todo um contexto histórico, de um contexto filosófico, de um contexto cultural, que é impossível de se estudar literatura por ela mesma, por ela sozinha. Bom, devemos também fazer alusão ao sétimo congresso, que foi realizado em Salvador, com o tema Terras e Gentes. Enfim, o oitavo congresso está sob sua regência, e tem como tema mediações. Bom, eu gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, que esse conceito de mediações é um conceito que sempre esteve presente na reflexão crítica sobre a literatura. Se nós tomarmos, por exemplo, o conceito de transculturação, o transculturador no Ângel Rama, o conceito de entre-lugar no Silviano Santiago, são conceitos que têm relação com a questão da mediação. Importa aí pensar o papel desses mediadores culturais, de indivíduos, mas não só de indivíduos, de instituições, de associações, etc., de redes, que vão trabalhar no sentido de construir o valor cultural, o valor estético e o valor literário. Então, o mediador, ele é um elemento que convive com universos socioculturais distintos e faz a relação entre um e outro. No caso, por exemplo, da transculturação no Rama, o intelectual moderno é um mediador que vai fazer a relação entre a cultura, os influxos que vêm das metrópoles colonizadoras para as colônias. Então, eles vão estar aí mediando essa relação cultural entre as metrópoles e as colônias. Pensar também em indivíduos, artistas, professores, pesquisadores, críticos, editores, são instâncias de mediação cultural e o que é interessante é perceber como nessas instâncias se produzem os valores estético, literário e cultural. Ok. A última pergunta, quem vai fazer? A professora Tânia Fran Carvalhal. Eu gostaria de perguntar à mesa diretora da Bralique essencialmente como pretende estimular e incentivar as relações que já existem, que já estão bem definidas, entre a nossa Bralique e a Associação Internacional de Literatura Comparada. É importante essa relação da Associação Brasileira de Literatura Comparada com a Associação Internacional e também ampliar essa relação com as outras associações do próprio continente latino-americano, como a Associação Argentina de Literatura Comparada, a Uruguaia. E também, eu acho que houve um avanço muito grande com os programas de pós-graduação, com a Bralique, na medida em que foram construídos projetos de pesquisa envolvendo pesquisadores do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa, projetos financiados, por exemplo, pela Fundação Rockefeller. Então, esse diálogo, estimular esse diálogo com as associações e dentro desse convento com os outros pesquisadores, isso é extremamente relevante para a Bralique e a nossa preocupação. Ok. Professor René da Maria de Souza, professor Reinaldo Martijano Marques, René da Literária, agradece a entrevista, deseja muito mais sucesso para o trabalho de vocês e que o próximo encontro da Bralique seja mais um sucesso absoluto. Obrigado. Muito obrigada. Para encerrar algumas palavras, de certa forma, proféticas de mestre Antônio Cândido sobre o comparatismo no Brasil. Mas faltava algo importante e eu diria decisivo, a consciência profissional específica que se adquire e fortalece, sobretudo pelo intercâmbio. os periódicos especializados e a vida associativa, marcada por encontros, simpósios e congressos. Foi o que começou com a Bralique. Por isso, penso que esta corresponde a uma certidão de maioridade da literatura comparada no Brasil. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado. Fantasma e muito obrigado. Tchau, tchau.